Olá, eu sou a Vilma e esse é o canal Dons da Vovó. Seja muito bem-vindo! As aulas já estão começando e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica de uma linda placa de boas-vindas para você colocar em porta de sala de aula. Olha só que bonitinha! No caso, esse daqui foi a pedido de uma cliente, ela me pediu aqui com essas palavras e nesse tamanho aqui, tá? Mas eu vou te ensinar hoje uma placa um pouco menor o mesmo modelinho, mas um pouco menor e com a frase de boas-vindas para você ver que você pode fazer uma placa dessa e escrever aqui o que você desejar, tá bom? Então, se você gostou da sugestão e quiser aprender, fique comigo aqui até o final do vídeo que eu vou te ensinar a fazer uma placa dessa daqui, muito facinha de fazer e fica linda, tá? E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para você receber uma notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui no meu canal. Beleza? Então, eu vou separar aqui todo o meu material e já volto para te ensinar a fazer essa linda placa decorativa para sala de aula. Eu já volto! Voltando, para fazer então essa placa de porta de boas-vindas, você vai precisar de uma base redonda aqui de EVA, aqui estou fazendo ela cinza e aqui eu colei um outro EVA aqui preto, tá? Mas você pode fazer aí a cor que você desejar. Essa circunferência aqui desse círculo tem 30 centímetros e você vai precisar também para fazer essa base aqui de moldes para fazer esses bonequinhos aqui, olha só que bonitinho, tem vários aqui que eu fiz, ó, você vai precisar fazer vários. Para esse tamanho de círculo, eu usei mais ou menos de 11 a 12 bonequinhos desse aqui para fazer esse círculo aqui de 30 centímetros de circunferência, tá? Lembrando que eu vou deixar o molde desses bonequinhos aqui na minha página do Facebook, tá? É só você entrar lá em Albus de Moldes Gratuitos, que lá você vai encontrar o molde para fazer esses bonequinhos aqui, tá? Então, eu tenho aqui, olha, tem aqui o molde já de alguns bonequinhos aqui, já cortadinhos para eu te ensinar como que você vai montar o bonequinho. É muito facinho de fazer, olha. Aqui tem aqui a roupinha, a roupinha é a mesma, a roupinha, a cabecinha, os bracinhos é a mesma, tanto para menininho como para menininha, tá? Então, aqui tem a roupinha, aqui tem o pescocinho, você vai começar a fazer isso, olha. Você vai colar cola, colocar cola aqui atrás, na golinha, e vai colar aqui o pescocinho, certo? Agora aqui tem a cabecinha, olha. A cabecinha é a mesma também, tanto para o menino como para a menina. Você vai colocar aqui o cabelinho, colocar o cabelinho assim, olha, dessa maneira. Deixa aqui colar. Olha, colando. Agora a gente vai fazer aqui o rostinho. O rostinho é muito simples de fazer. Aqui eu tenho uma caneta, essa caneta aqui é a caneta para CD, caneta permanente. Você vai fazer o seguinte, olha. Você vai pegar aqui, a caneta vai abrir, e você vai simplesmente fazer dois pontinhos aqui, olha. Um aqui e outro aqui, olha. Que é o olhinho. Muito fácil de fazer. Aqui você vai pegar, você vai fazer aqui em cima a sobrancelha, olha. Então, você vai fazer assim, dois risquinhos para fazer a sobrancelha. A sobrancelha vai fazer aqui um risquinho aqui e um risquinho aqui para fazer um detalhe do olhinho. O narizinho é um C, um C e a boquinha. A boquinha é um, faz um risquinho assim, olha. E já está pronta a boquinha. Certo? Agora aqui a gente vai passar batom na bochechinha para ficar com um aspecto saudável. Ó, já está pronta a nossa cabecinha. Então, você vai pegar, colar a cabecinha aqui no pescocinho, olha. Já está colado. Aqui tem os bracinhos. O bracinho aqui, você vai colar bem aqui, olha. Vai posicionar os bracinhos dessa maneira. E aqui também, do outro lado. Certo? Então, aqui já está pronto o nosso bonequinho. No caso aqui, se for para fazer o menininho, você vai, ele já está prontinho. Você vai colocar aqui somente um coraçãozinho aqui. Se for o menininho, você vai colar um coraçãozinho aqui. Agora, se for a menininha, você vai simplesmente colocar esse detalhe aqui do cabelinho, que é a Maria Chiquinha. E ela, o menininho, vai se transformar numa menininha. Então, você vê, ó, que é muito simples de fazer. O molde do menininho e da menininha é a mesma. A única diferença que tem é aqui a Maria Chiquinha das meninas. E as menininhas vai uma florzinha aqui também. E os menininhos vai um coraçãozinho, tá? É a única diferença que tem nesse molde aqui. Certo? Aí, já ficou uma menininha. E aqui, a gente coloca uma florzinha. Então, se você quiser fazer o menininho, você faz sem a Maria Chiquinha. E coloca o coraçãozinho aqui no peito. E se for a menininha, você coloca a Maria Chiquinha e aqui uma florzinha. E já está pronta a nossa bonequinha. Muito facinha, né? De fazer. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Olha, aqui, como eu digo, ó. Eu tenho vários aqui que eu fiz. Como eu falei, essa placa aqui, ela vai precisar mais ou menos de uns 12, uns 12 desses bonequinhos aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou distribuir esses bonequinhos aqui em toda a volta aqui desse círculo. Então, eu vou começar por essa bonequinha aqui. Eu passo cola bem aqui na pontinha do vestidinho, da roupinha. E vou colar aqui bem na beirinha aqui do círculo. Certo? Deixa eu empurrar um pouquinho aqui a câmera, pra vocês visualizarem melhor. Aqui já colei. Agora aqui, eu vou intercalando. Coloco uma menininha e um menininho. Uma menininha e um menininho. Então, agora aqui, eu vou pegar um menininho. Olha aqui. Peguei um menininho e vou colar aqui. Coloca aqui a pontinha do vestidinho, da roupinha do menininho, bem na pontinha aqui da roupinha da menininha. Certo? Agora aqui, eu coloquei o menininho. Então, vamos colocar aqui uma menininha. Vamos escolher aqui uma menininha moreninha. Olha que bonitinha. Vamos fazer aqui a mesma coisa, olha. A gente vai colando bem aqui na beirinha. Certo? Olha só como está ficando. Uma menininha. Agora, vamos colocar um outro menininho. Colocar esse menininho aqui. Aqui. Isso. E assim, a gente vai fazendo, intercalando. Uma menininha, um menininho, uma menininha e um menininho. A gente vai intercalando até cobrir todo esse círculo aqui. Tá? Eu vou aqui fazer o restante aqui desse círculo. Colocando aqui os apliques de menininho e menininhas. E eu já volto, tá? Quando estiver tudo prontinho, eu já volto para mostrar para vocês como ficou. Aqui, gente, olha só como ficou. Já colei todos os apliques de menininhos e menininhas. Todo aqui em volta desse círculo aqui. Olha só que bonitinho que ficou. O que que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai cortar aqui um pouquinho do bracinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu arrumar aqui. Para empurrar um pouquinho para cá. Para vocês verem melhor. Olha. O que que vocês vão fazer? Olha. Vocês vão pegar o bracinho. Vão cortar um pedacinho do bracinho dos dois. Olha. Vocês vão cortar aqui e vão colar. Colar aqui o bracinho um no outro. E você vai colocar um coraçãozinho. Aqui assim, olha. Certo? Então, aqui, ó. Você corta um pedacinho dos dois bracinhos. E vai aqui colando um bracinho no outro. Ó. Cola aqui um bracinho no outro. E coloca um coraçãozinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? A peça aqui é um pouco grande. Então, fica complicada de estar ensinando para vocês. Mas, mas eu acredito que esteja dando para entender. Então, aqui mais uma vez, ó. Você corta um pedacinho do bracinho um do outro, ó. E cola um bracinho no outro. Colou. Vamos colocar um coraçãozinho. Estão conseguindo entender? Vou fazer mais um. Aqui, ó. Corta um pedacinho do bracinho. Dos dois. E cola um sobre o outro, ó. E vamos colocar o coraçãozinho. E assim você vai fazendo em todos, em todos os bracinhos aqui de todos os bonequinhos, tá? Eu vou dar um pause aqui e eu vou fazer, colocar o coraçãozinho aqui em todos os bracinhos e eu já volto. Colei aqui todos os coraçõezinhos aqui nas mãozinhas. Olha só como ficou bonitinho aqui os coraçõezinhos, olha. Certo? Dessa maneira aqui vai ficar. Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui eu tenho algumas letras. Como eu disse para vocês, vocês podem colocar as frases que vocês quiserem. No caso aqui, uma outra cliente me pediu colocar as frases e bem-vindos, tá? Então, esse aqui eu estou fazendo com as frases bem-vindos. O que a gente vai fazer? A gente vai posicionar aqui. Olha, essas letras aqui eu colei aqui com EVA. E depois aqui eu colei um EVA cinza também, tá? Essa letra aqui, ela tem 5 centímetros. Tá? Então, a gente vai posicionar aqui as palavrinhas aqui, olha. Bem-vindos. Vamos posicionar e vamos colar. Bem-vindos. Bem-vindos. Vamos arrumar aqui para dar certinho aqui as letras. Olha só que bonitinho que está essa plaquinha aqui. É muito simples de fazer. Dá um pouquinho, assim, demorado, porque você tem que ter todo o capricho para poder fazer uma peça bonita dessa, né? Mas o resultado fica lindo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colar, então, agora, essas palavrinhas aqui, ó. Bem-vindos. Eu tive duas encomendas dessa placa aqui de porta, cada uma com frases diferentes. Faço sempre ao gosto do cliente. Então, continuando aqui colando as letrinhas. Você pode, se você quiser, no lugar, assim, de fazer as criancinhas, fazer animaizinhos também. Você faz da mesma maneira. Só muda só a cabecinha aqui. Você coloca bichinhos, animaizinhos. Fica uma gracinha também. Uma sugestão para você que é professora. Ou para você que quer fazer para vender para as professoras. Olha que ideia legal. Olha só. Já colei aqui. Deixa eu virar aqui para vocês, ó. Colei aqui, bem-vindos, certo? O que a gente vai fazer agora? Agora, eu tenho aqui umas florzinhas, ó. A gente vai decorar aqui, essa placa aqui com essas florzinhas. Olha. Colocar uma aqui, uma aqui. Aí, depois da decoração, aí, você faz do jeito que você quiser. Vai ficar bem bonitinho. Olha só que bonitinho. Vamos colocar aqui a florzinha. Minha cola aqui acabou. Olha só que gracinha que está ficando. Olha só que gracinha que está ficando. E já está prontinha a nossa plaquinha. Olha só que fofura que ficou. É ou não é gracioso essa plaquinha aqui? Muito linda, não é mesmo? Eu vou levantar aqui a câmera para mostrar direitinho aqui para vocês como que ficou essa plaquinha aqui, tá? Eu vou levantar a câmera e já volto. Olha só, gente. Olha que gracinha que ficou. Então, essa daqui ficou um pouco menor do que a outra que eu fiz. Porque a outra, a professora pediu bem maior e com aquelas frases aqui, tá? Aí, essa daqui é um pouco menor, escrito bem-vindos. Olha só a diferença de tamanho. Essa aqui é bem maior. Pouca coisa maior, não muita. Aquela lá tem 30 centímetros de diâmetro. Essa daqui deve ter... Deixa eu medir aqui. Essa daqui tem... Essa aqui tem 37 centímetros. Quase 40. Tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Olha só que fofura. Para você fazer aí, para voltar às aulas, decorar aí sala de aula. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E no vídeo passado, eu ensinei um outro, uma outra plaquinha de porta. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar aqui logo acima no card. Vai aparecer umas letrinhas brancas. Lá também tem um outro modelinho de uma outra plaquinha que eu ensinei também. Tá bom? E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir o outro vídeo de outra plaquinha. Tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!